Se você deseja melhorar as suas pregações e alcançar um nível de conhecimento mais profundo das Escrituras, pregando com eloquência e impactando vidas com suas mensagens, fica comigo e ouça o que eu tenho a te dizer. Devemos lembrar que nada pode substituir a ação do Espírito Santo. Isso é indiscutível. Agora, apresentar a mensagem de Deus com ordem e coerência cabe ao pregador. Muitos pregadores tentam se comunicar com excelência, mas se frustram na maioria das vezes. Sabe por quê? Desconhecem o método para elaborar suas pregações. Não sabem os segredos para escolher temas apropriados. Não sabem as técnicas para memorizar versículos da Bíblia. Não conseguem interpretar o texto e extrair lições dele. Não sabem elaborar um esboço e nem usar de maneira correta. Mas eu posso te afirmar que com o método pregador de qualidade é totalmente possível superar essas dificuldades e ter excelência em suas pregações. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. E mesmo se você é um iniciante e nunca cursou teologia, confira estes depoimentos. Eu quero agradecer, parabenizar todos os idealizadores deste curso por tamanha bênção. Quero aqui registrar, receber meu certificado. Fiquei muito feliz e encantada com a riqueza do curso, com o material incluso, livros, comentários bíblicos. Gente, parabéns. Fantástico, super indico. Estarei fazendo os outros cursos que já foram lá ofertados e parabenizo a vocês por nos proporcionar algo tão rico, de uma qualidade tão grande e de um valor tão pequeno. É um curso que oferece várias ferramentas importantes, ensina a nos comportar, nos ensina a manusear a Bíblia, a Palavra de Deus. Então é um curso fenomenal. A princípio, quando eu iniciei nesse curso, eu confesso para vocês que eu recebi algumas críticas, porque essa questão de curso online e tal, eu recebi algumas críticas, mas depois as pessoas que me criticaram viram o que Deus começou a fazer na minha vida, a desenvoltura na Palavra que eu tive. Eu já vinha pregando há muitos anos, muitos anos pregando a Palavra de Deus, mas faltava alguma coisa, eu sabia que faltava. E eu encontrei o que faltava para mim nesse curso Pregador de Qualidade, me encontrei. Deus me abençoou tremendamente. Eu aprendi como montar o sermão expositivo, textual, temático e apresentar de forma clara, concisa, com espiritualidade, cheio da unção do Espírito Santo. O curso é bastante amplo, traz bastante conhecimento e edificação para nossas vidas. E eu convido todos vocês também a fazer parte deste curso. Oi gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês assim que tem mudado a minha vida, que é o curso Pregador de Qualidade. Ele tem feito total diferença na minha vida, tanto espiritual como no Ministério de Deus na minha vida. É isso mesmo, o curso Pregador de Qualidade, ele é excepcional, totalmente voltado para o Evangelho genuíno. Esses são comentários de nossos alunos, que já estão aplicando o método e tendo resultados incríveis. Para quem é indicado o extraordinário curso Pregador de Qualidade? Para você, pastor, que quer um crescimento para a sua igreja através da pregação. Para você, pregador, que quer ter mais excelência em seu ministério e qualidade em suas pregações. Para você, professor, que quer ensinar com mais propriedade. Para você, líder, que quer se comunicar melhor. Para você, iniciante, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. para você, professor, que quer aprender de uma forma simples e eficaz. Obrigado.